Nosso Senhor Jesus Cristo disse na Última Ceia, perseguiram a mim, perseguirão também a vós, mas, olhando os últimos tempos da história da Igreja, parece que nós entramos verdadeiramente num ciclo de perseguições contra a Igreja Católica, os eventos recentes da Nicarágua nos fazem refletir bastante, então, eu gostaria de ter uma conversa com você, que é aluno do site Padre Paulo Ricardo, e falarmos a respeito dessa questão das perseguições. No dia 12 de setembro eu quero ter esse momento somente com os alunos para nós falarmos em profundidade, analisarmos em profundidade o que está acontecendo, fazer uma leitura da história e das causas dessa perseguição que estão fora, mas também dentro da Igreja. Por que é que eu quero essa aula só com os alunos? Porque a coisa precisa ser analisada em profundidade, a gente precisa sair um pouco dessas confusões midiáticas, se você faz uma aula aberta, entra todo tipo de gente e aquilo vira mais uma babel do que uma conversa, então, eu quero convidar você, que é aluno, a estarmos juntos, dia 12 de setembro, às 21 horas, horário de Brasília, para refletirmos em profundidade o que a Nicarágua e as coisas que estão acontecendo lá têm a ver com o nosso futuro mais do que é isso, o que está acontecendo no nosso presente que tem lá as sementes de um futuro que nós precisamos considerar, então, venha 12 de setembro, eu espero você.